E a gente vem aqui já para o artesanato com a Flávia Diz. Nossa, é tão grande, né? Você cresceu? Você viu? O que é que eu desço daqui? Você que tem que ver. Para você, está bom ou está ruim? Vou descer para ficar. Então desce. Vamos arrastar esse trem para lá. Aqui é assim, né? A gente é de casa, né? De igual para igual. Nossa, estava muito grande. Obrigada, Rita, mais uma vez aqui. É muito bom estar aqui. E obrigada por você aceitar esse desafio, pensar, quebrar a sua cabeça e trazer para nós essa peça linda. É um livro muito bacana, né? Porque às vezes a gente precisa anotar, né? Escrever. E aí, não sei na sua casa. Acho que não, mas porque ela faz encadernação também, né? Na sua cartanagem. Sempre tem um bloquinho em algum lugar. Sempre, sempre. Mas tem muitas casas que a gente fica... Até o Will aqui, de vez em quando, passa os apuros comigo. Will, cadê uma caneta? Gente, tem alguém um papelzinho aí para eu anotar alguma coisa? Acabou esse problema. Então, quem nunca recebeu uma ligação agora, uma mensagem de WhatsApp, né? Falando, ai, pede uma oração para fulano, para fulana. E às vezes depois... Resta para mim. Quando você vai rezar, você esqueceu o nome da pessoa. Então, você anota na sua capelinha e já tem todo o significado. O contexto, né? O contexto, né? Todo o contexto por trás disso. Você pode colocar... Quem tem um cantinho de oração, coloca. Quem coloca do ladinho da cama, enfim, né? Aí você pode brincar com a sua capelinha. Não, assim, gostei dessa do ladinho da cama e tem muitos artesãos, e a Flávia dizia uma delas, que acorda de madrugada, inspirada e precisa de alguma coisa para anotar o que Deus está inspirando através do sono e do sonho. Então, também é uma boa ideia. Vamos começar? Vamos. É muito simples. Eu fiz aqui o recorte, que tem o formato da capelinha. Eu deixei com a produção, o desenho, né? Quem quiser também pode me chamar que eu mando. Às vezes fica mais fácil eu mandar. A pessoa pode me chamar no direct e eu mando. Que é o formatinho da capelinha. Você pode fazer até num papelão reciclado, de caixa de suco, de caixa de leite, que você vai usar ali para o reciclado, pode fazer também. Então, eu fiz duas partes, assim, com o vazado e fiz duas partes. Isso aqui já estava até secando, ó, vou até tirar já. Sem o vazado. Sem o vazado, que aí eu vou deixar para a parte de trás. Tá. Então, nesse vazado, o que nós vamos fazer? Esse amarelinho que eu coloquei já aqui, já deixei colocado, é uma fita dupla face. Tá. Essa é minha, ela é bem fininha, mas se você só tem aquela mais larguinha, mais tradicional que vende na papelaria, você pode até cortar ela no meio e usar. Então, aí eu estou puxando, claro que eu já estou, assim, meio puxadinho, para não pagar um mico em rede nacional, né? Dele não querer sair. Então, ó, você vai puxando toda essa fita dupla face. Por quê? Nessa parte de baixo, eu quis fazer bem próximo da capelinha original, né? Que você até me mandou para eu me inspirar. Eu imprimi a foto das mãos ensanguentadas de Jesus e vou colocar nessa parte de baixo. Então, eu vou pôr assim, ó, que a outra vai vir aqui por cima. Então, ela já vai colar nessa fita dupla face. E como é papel, cola muito rápido e muito fácil. Nessa outra parte, eu vou colocar um pedacinho de papel vegetal. Esse que a gente compra na papelaria. Esse meu tem uns brilhinhos, que é o que eu tinha já lá em casa, mas você pode pôr qualquer papel vegetal. Ó, vou colocar assim, mesmo ultrapassando. Ó, tá vendo que é onde está a fita, ela fica até marcadinha. Ah, sim, dá para ver bem, né? Que é onde está a colinha. Isso. Eu vou passar aqui uma espátula. E vou cortar com o meu estilete. Por cima mesmo do papelão, ó, tirando o excesso. Essa sobra. E é onde está essa marca que você está vendo aí no papel vegetal. É onde está a fita. É onde está a fita adesiva. Isso. A fita dupla face. Isso, porque ela fica um trabalho mais limpo. Poderia fazer com cola? Poderia. Mas a fita é um material também fácil de encontrar e te deixa um trabalho mais limpo. Principalmente porque eu escolhi fazer o papelão cru. Você viu que eu não estou revestindo o papelão como costumamente a gente faz, né? Na cartonagem, na encadernação. Agora, eu vou usar a cola instantânea aqui para ser mais rápido, mas poderia ser com cola branca. Eu vou unir um na outra. Ok. Tá? Para ficar bem acabadinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou passar a cola instantânea, mas poderia ser, né? Como eu falei, com a colinha branca. Aquela outra parte que eu já trouxe pronta, eu fiz essa junção das duas partes com a cola branca mesmo. Com a cola branca. Aí você põe uns grampinhos desse, um pregador de roupa também, só para segurar. Então, passei na volta e vou trazer a minha outra parte por cima. Alinho bem bonitinho. Só para não ficar segurando, apesar dela colar rápido, eu vou deixar esses grampinhos só para a gente não precisar segurar, né? Uhum. Nesse espacinho que eu coloquei o papel vegetal, eu vou colocar a cruz. Por quê? Quando a gente olha na imagem original da capelinha, tem nessa parte de cima aqui a cruz. Então... Eu quis, né? Trazer todos os detalhes dela para a gente... Eu coloquei um pedacinho, também uma tirinha da fita dupla face. Eu vou colocar. Ai, que linda. Você fez em acrílico. Aqui tem. Fiz em acrílico espelhado, ó. Gente, a Flávia diz, ela faz todos os materiais de artesanato, de cartonagem e de encadernação. Ela tem a máquina de corte e tudo. Então, eu acho muito bonito que ela faz tudo personalizado. E a capelinha não poderia ser diferente, né? Com certeza. Trouxe tudo personalizado. Essa é a minha capa. Essa é a minha capa da frente. Essa aqui é a minha capa de trás. Então, já tenho minhas duas capas prontas. Quero um bloquinho agora. Só que eu quero um bloquinho que eu mesma vou fazer. Tenho lá minhas sobrinhas de papel, junta várias sobrinhas aí do mesmo tamanho. E o que você vai fazer? Aqui eu vou só demonstrar, porque ele vai ter o tempo de secagem, né? Eu já trouxe um pronto. Você vai colocar, ó, aqui são tudo folhas soltas, tá? Então, por exemplo, mesmo no trabalho, que às vezes você tira... Exato. Aí precisa de um documento, que você tira o RG, por exemplo. Sobra toda aquela parte branca. A gente começa a guardar todos os detalhes. E tem gente que amassa e joga fora. Pelo amor de Deus, não faz isso. É papel, gente. Guarda todos os retalhos que dá pra fazer bloquinho. Depois corta tudo igualzinho. Corta igualzinho. Se você não tiver uma guilhotina, pode cortar de pouquinho no estilete. Pode levar numa gráfica e só pedir pra eles cortarem. Muitas vezes eles não vão nem cobrar. Tá. Aqui eu coloquei dois pedacinhos de papelão cinza, ou qualquer papelãozinho pra proteger, pra deixar bem alinhadinho e bem apertadinho, né? Coloquei esses grampinhos do lado. E com a própria cola branca, eu já me sujando, né? Porque eu sou assim, a rainha de me sujar com cola. Que eu vou usar esse pincel de silicone, mas você pode usar um pincel comum mesmo, tá? Que você tem aí. Eu vou passar aqui, ó. Tá vendo que eu tô passando uma camadinha? Você já usou esse pincel aqui? Eu nunca me lembro de ter visto. Esse é aquele pincelzinho de maquiagem, sabe? Ah. Pra algumas coisas de cola, ele é muito bom. Gostei. Tá vendo assim? Ele fica até sujinho aqui no papelão. E você passa um pouquinho... Deixa uma camadona. E uma camadona mesmo, tá? Brancão. Vai deixar secar e vai passar mais uma camadona. E deixa secar. Aí já tá bom. Duas camadonas, já está bom. Aí temos aqui a mágica, né? Já tem um bloquinho pronto, ó. Aí é só você tirar aquele papelão. Se a primeira folha ficar feinha, você tira. Porque a cola fica transparente. E aí você pode, ó, destacar tranquilamente o seu bloquinho. Ai, que legal. Aí eu vou fazer uma capinha, porque é essa capinha que vai prender as... Que vai unir as minhas duas capas ao bloco. Entendi. Então essa capinha eu cortei da mesma, ó. Da mesma largurinha do meu bloco. Ela tá maior do que a volta toda, porque aí eu acerto no final. Então vamos lá. Vou usar também... Você viu que eu tô bem minimalista hoje, que é pra todo mundo poder fazer. Nossa, que legal. Eu vou usar também a fita dupla face. Ó, coloquei a fita dupla face ali. Você dá uma apertadinha. E aí com uma pontinha da tesoura, né? Até o alfinetinho, né? O alfinetinho, fica fácil de você tirar. Aí você vai posicionar bem alinhadinho desse lado, ó. Aqui bem na parte aberta. E vai colar aqui, ó. Na parte onde você pôs a fita dupla face. Vai virar. E vai fazer a mesma coisa desse lado. Só tirar essa pontinha que tá feia. Você vai fazer a mesma coisa. Posicionei bem na pontinha, tá vendo? Na beiradinha mesmo. Do que a gente... Do que seria a nossa lombada, né? Se fosse um caderno. Vai tirar a película. Deixa eu virar pra esse lado, ó. Tirei a película. Aí você vai encostar bem rentezinho aqui. Deixa eu pôr a mão pra cá pra não atrapalhar. Faz a marquinha aqui da lombada. E aperta aqui. Pra ele ficar bem coladinho. Tá vendo que aí sobrou um pedacinho. Eu não tinha trazido nem a minha placa de corte. Porque é só esse pedacinho que a gente vai cortar. Então a gente vai cortar com uma tesoura mesmo, ó. Ah, deixa eu mostrar isso aqui, né? Ai, eu adoro as peças dela. Olha isso. Pra guardar as ferramentas, não é? Gente, olha que show. Foi esse estojo que me fez começar a dar aula de cartonagem. Ah, você tá brincando. Olha aqui. Ela faz isso, põe as duas abas aqui, pronto. Gente, amei. É demais, né? E tem o menorzinho, tamanho pra caneta. É um show, o pessoal adora. Olha aqui, só cortei aqui facinha essa sobrinha. Tirou essa sobrinha. Tirei essa sobrinha, já tenho o meu bloco. Trago as minhas capas pra mesa de novo. E agora, ela vai ficar... Pra vocês entenderem, ela vai cobrir essa parte aqui do... Das mãos. Onde tem a imagem das mãos. Então eu venho aqui com fita dupla face. Deste lado. Pode colocar umas duas camadas, ó. Embaixo e em cima. Aqui. E deste lado também. Ah, vai prender dos dois lados. Isso. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, aí é fácil de tirar. Lembrando, ó, é legal você pensar assim. O meu caderninho, né? A minha capinha vai abrir assim. Certo? Então a parte aberta do bloquinho, ó, tem que ficar pra esse lado. Entendi. Deu pra entender o movimento? Então vou virar ele só um pouquinho pra cá. Tiro a película. Já colo aqui. Aí eu consigo visualizar bem aonde... Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. E hoje tem essas fitas dupla face bem forte. Nossa, ela cola muito bem. E o legal é que depois, na hora que acabar o bloquinho, você pode colar outro bloquinho na mesma capa. Legal, porque a capa não perde. Não. Ó. E aí você vem aqui alinhadinho, ó. Eu ponho as minhas mãos. Eu vou atrapalhar aqui? Deixa eu ver. Põe as minhas mãos aqui de lado pra ver que eu tô baixando no mesmo lugar. Vou colocar de pé, vai ficar melhor. Porque aí eu bato aqui também pra colocar alinhadinho. E pronto, ó. Dá um apertãozinho. E aí você já tem, ó, a sua capa. Ai, meu Deus. Aí, naquele lá, eu coloquei um pregadorzinho dentro, se você quiser pendurar alguma mensagenzinha, né? Vamos abrir aqui pra ver? Massa, eu trouxe outra ideia já. Aproveitando que tá aqui nessa imagem, pode manter a imagem, só pra gente mostrar. Olha, aqui ela colocou um prendedorzinho, se você quiser colocar um pedido especial, né? Mas aí eu trouxe uma outra ideia, que eu aprendi, sabe que a gente vai aprendendo muito com os nossos colegas artesãos, né? E eu aprendi, eu vi um moço fazendo o negócio no feltro, que eu falei, nossa, eu vou fazer isso aí no plástico. O que que eu fiz? Eu peguei um plástico, eu vou só mostrar, tá? Peguei um plástico, sabe esse plástico que a gente até usava pra encapar caderno? Hum, sei, sei. Você é dessa época também, né? Uhum. O que que eu fiz? Eu peguei essa pecinha, essa ferramentinha aqui, ó, que é bem baratinha, sabe o que é isso? É ferro de solda. Ferro de solda. O que que você vai esquentar seu ferro de solda? Eu trouxe só pra mostrar. Você vai pôr uma régua de metal, pode ser no piso de casa, eu fiz lá no piso de casa. Pode ser em cima de um vidro. Você, com ele quente, você vai passar em todos os lados onde você quer fechar e formar este saquinho, ó. E deixar o espaço aberto. É, olha. E aí você fora um saquinho. Nessa sua capelinha tradicional, ela tem um espaço atrás pra colocar algo, ó. Pra colocar os pedidos de oração. Exato. E aí, eu falei, olha só. Aqui tem, ó, em acrílico. Mas você não vai deixar faltar na ideia. Na ideia. E essa ideia é muito fácil. Muitas vezes as pessoas até têm um ferrinho de solda em casa. E ele é uma ferramenta, mas se eu quero comprar pra fazer vários caderninhos desse, é uma ferramenta barata. E só deixar esquentar e você fazer com o tamanho que você quer o bolsinho. Três lados. Três lados. Se você fizer os quatro, porque esse daqui eu tirei uma tira inteira e fiz vários. Aí, claro que ele fechou os quatro lados. O que que eu faço? Venho com o estilete e tiro. Só corta o lado que você quer. Eu quero deixar vazado. Coloquei aquela mesma fita dupla face e atrás, que eu quero fazer igual, ó. E pronto. Gente, até isso. E aí, você vai colocar os seus pedidos de oração aqui e a sua capelinha fica aberta. E o lugar pra anotar já tá aqui também. Flávia, você arrasou. Você viu que possível fazer? Gente, exceto pelo corte que ela fez na máquina e etc., aí é um corte mais preciso, mesmo assim, não te impede de você fazer o seu bloquinho, desculpa, eu tirei isso aqui do lugar, né? Ó, não te impede de você fazer. E é claro que, de repente, você tem um grupo aí na sua cidade em que você é a coordenadora da capelinha. Tem 30 pessoas que você leva a capelinha na casa delas porque você é coordenadora e você é responsável, né? Curadora dessa capelinha. O que que você pode fazer? Você pode encomendar, como a Flávia diz, o material e depois vocês fazem um dia juntas, né? Todo mundo fazendo juntos. Você só vai ter que pedir pra, porque aí o corte é a laser, é melhor. Mas mesmo se a pessoa quiser montar a capa num papelão até um pouco mais fino, né? O papelão para análise, a gente acha em papelarias de bairro mesmo, não precisa ser nenhuma papelaria grande e ele é mais fácil de cortar até com a tesoura. Então, se você imprimir o molde, colocar por cima e cortar, você também consegue cortar. Eu falo que assim, claro, eu faço, né? Eu esqueço, mas eu sempre gosto de mostrar pra pessoa que ela pode também fazer. dar essas opções também e também se quiser fazer essa sua ideia. Sim, ótimo. Eu acho óbvio, porque nós temos mais de 10 mil coordenadores de capelinhas com pelo menos 30 casas cada coordenador. Então, eu fiquei imaginando que delícia você poder anotar, né? E já deixar no seu cantinho de oração, na cabeceira da sua cama, sabe? Para as inspirações de Deus, para aquela pessoa que você de repente, como aconteceu esses dias, eu senti assim, no desejo de rezar por um afilhado meu, daí nós tivemos o terço, eu já rezei por ele e eu não sei, não liguei para ele ainda, mas às vezes aparece assim, reza por fulano, sabe? A pessoa vem no seu coração, você já vai ter ali para anotar. E só de você mesmo ter feito, né? Porque na hora que a gente vai fazendo o artesanato, acho que em todos os artesanatos, a gente vai colocando um carinho, a gente vai colocando uma intenção. É inevitável. Então assim, até a gente brinca, no dia que você não está muito bem, não faça nada para ninguém, né? Não faça, deixa passar. Depois você volta, toma água, refresca a cabeça e volta e faz. Porque você coloca ali a intenção, você coloca carinho, você coloca amor, você idealiza a pessoa que vai receber. É tão bom, né? Mesmo que você não conheça, eu falo por mim e muitas pessoas que eu já conversei, mesmo que você não conheça, você vai idealizando e vai colocando ali um carinho que vai chegar na pessoa, com certeza. E chega, e chega, com certeza chega. E olha, eu estou muito feliz agradecendo a Flávia Diz por ter, inspirando na Capelinha, feito esse trabalho maravilhoso, que é aumentando aí a devoção e as oportunidades de oração por você, por sua família, por quem você lembrar, ou nas suas conversas com Deus. Nossa, acordei de madrugada, deixa eu ir lá anotar que o Senhor me deu essa inspiração. Então, fica aí essa ideia que você pode fazer, como a Flávia ensinou, né? Pode fazer sozinha? Pode. Pode cortar do seu jeito? Pode. Mas pode também, né? Como a cruzinha acrílica é mais difícil. Você pode entrar em contato com ela. Nós já divulgamos as redes sociais da Flávia Diz, mas você procurou Flávia Diz, com Z mesmo, no final. Acaba achando. Parece... Ah, já. E aí, colocamos de novo. Olha aí embaixo que está aí, de novo. Colocamos mais uma vez para você acompanhar o trabalho desta professora incrível. Dá tempo de eu te mostrar só um negócio? Pode. Olha, pega aquela caixa azul, toda bonita, para eu te mostrar. Essa caixa. Ai, que linda. E nós vamos ter, em outubro, o Loucos por Encadernação de novo. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. E esse vai ser meu projeto. Aí eu queria te mostrar. Ai, meu Deus. Olha que linda uma caixa. E quando você abre... O seu livro, o seu caderno, ó. Ele pula para fora. É uma mágica. Ele levita. Quando você quer guardar, só voltar aqui, ó. E fechar, e aí você decora, né? Ó, a sua estante. Gente. A sua mesa de centro. Esse vai ser o projeto do Loucos. Esse vai ser meu projeto do Loucos. Ah, então acompanhe pelas redes sociais da Flávia Diz, o Loucos por Encadernação. Porque essa aula eu quero ver. É cartonagem, mas vai ser dentro do Loucos por Encadernação. Vai ser dentro do Loucos. Mas, minha linda, obrigada. Deus te abençoe. Amém. E amei o seu colar de papel. Acreditem, o colar dela é de papel. Mas obrigada, viu? Obrigada.